Tempo agora para conferirmos as previsões para esta quarta-feira, hoje com o meteorologista Nuno Lopes. Olá Nuno, bom dia, vai ser um dia de verão. Olá Viva, bom dia. Vai ser um dia de verão no interior, mas para o litoral vamos continuar a ter muita anubosidade semelhante ao dia de ontem. A anubosidade pode persistir em alguns locais, como por exemplo na costa Alentejano, não é muito comum haver muita anubosidade. A anubosidade também pode persistir, quer durante a manhã, quer durante a tarde. Vamos começar aqui pelos quadros, nós não temos hoje as imagens de satélite, mas temos muita anubosidade em todo o território. Durante a madrugada já houve água acesa e trovoada aqui na zona do nordeste transmontano e há uma possibilidade também para o resto do dia. Nós, de modo geral, vamos ter períodos de céu muito nublado. Aqui na faixa literal vamos ter períodos de muito nublado durante toda a manhã e até o início da tarde, depois então durante a tarde a começar a dissipar. No entanto, em alguns locais da faixa gosteira pode persistir mesmo essa anubosidade. Pode ter que a zona do interior ainda há alguma anubosidade, mas vai começar lentamente a melhorar. No entanto, iremos ter ainda a possibilidade da ocorrência de água acesa ao longo do dia, mesmo durante o período da manhã, sendo que em especial durante a tarde nas ondas montanhosas há uma probabilidade maior da ocaraça de água acesa que podem ser acompanhados de granizo e trovoada. De notar relativamente às temperaturas, há uma ligeira descida das temperaturas máximas do modo geral. Para a graça chegar aos 26, Vila Real aos 29, Viseu aos 27. No entanto, dois locais em particular aqui na zona do litoral sobem hoje as temperaturas máximas. Porto chegará aos 26, Vila do Castelo também aos 26. O vento que será de noroeste fraco, no entanto irá intensificar em toda a faixa gosteira para moderado durante a tarde e aqui nas zonas das terras altas do interior. Para o final do dia ele irá intensificar de fraco para moderado, mas neste caso de nordeste. A temperatura da água do mar irá chegar aos 19 graus hoje aqui na zona norte. Porto aqui à zona centro, há muitas semelhanças, também aqui em toda a faixa gosteira, muita nebulidade ao longo de toda a manhã. Em princípio, a partir do início da tarde ela começará a dissipar, no entanto, em alguns locais ela pode persistir ao longo do dia, muito semelhante ao que aconteceu no dia de ontem. Porto aqui ao interior também aqui a mesma situação, com a possibilidade de não descer água acesseiros, principalmente no período da tarde, que podem ser realmente acompanhados de granizo e trovoada. Temperaturas de Castelo Branco 32, Porto Alegre 30, Santarém também chegar aos 30, Lisboa também aqui com uma luz da descida, chegar aos 27. O vento também de noroeste fraco, intensificando para moderada parte da tarde, na faixa gosteira ocidental e a temperatura de água do mar até 18 graus. Quanto à zona sul, também aqui é destacar a situação aqui na costa, particularmente na costa de Vicentina, também muita nebulosidade ao longo do dia, à semelhante ao dia de ontem, também aqui a nebulosidade em princípio que deverá dissipar a partir da tarde, no entanto, há de destacar a possibilidade de persistir, principalmente entre o Cabo de Sines e o Cabo de Sagres, a possibilidade de persistir à nebulosidade baixa, também durante o período da tarde. Às jornadas mais do interior, agora ainda muita nebulosidade durante o período da manhã, mas a dissipar o céu irá ficar pouco nublado já durante o período final da manhã e sim continuará durante o período da tarde. As temperaturas que temos, Beja e Évora com 32, faixa graus 27, aqui mais no litoral, Sines 25, Setúbal, uma ligeira subida para o dia 2, 31. Quanto ao vento, durante a parte da tarde, intensificará para moderada aqui na costa Vicentina, na costa do Algarve, ele irá superar do sudoeste, também moderado. Condelação a firma no metro aqui na costa do Algarve, temperatura de água maior de 18 graus, 19 graus, perdão, 18 graus na costa Vicentina. Quanto à Orquipela da Madeira, vamos ter período de céu muito lado, no entanto, aqui na Jortênia do Sul da Ilha da Madeira, apresentar-se-á o céu pouco nublado, o vento irá superar do norte moderado, sendo que temporariamente ele será forte, quer nas terras altas da Ilha da Madeira, quer no extremo leste da ilha. Temperatura 25 graus em todo o arquipélago. Quanto à situação aqui no Arquipelago dos Açores, o céu muito nublado, mas já com boas abertas, destacar aqui no grupo central alguns águas seis fracos, tanto no período da tarde, e aqui no grupo oriental, para o final do dia 2, também a possibilidade de alguns águas seis fracos, a temperatura máxima cerca de 25 graus em todo o arquipélago, o grande será do quadrante norte. Quanto ao continente europeu, continuamos com algumas temperaturas já elevadas, a Solarença, ainda com precipitação, deverá chegar aos 32 graus, destaque para Berna, com céu limpo e 21 graus, Paris 25, alguma mobilidade. Nuno, só fazer tudo boas notícias para quem está de férias, em Portugal. Sim, quer dizer, para o interior parece verão, mas para o lateral vamos continuar com esta situação, ainda com muita nozade, pelo menos no dos períodos da manhã. Obrigada, até já. Até já.